Quero dançar contigo Porque a magia tão gosta no ar Nessa vida é comigo Cargado sempre, sem nunca parar Vem, pega e esquece o mundo lá fora Sou tu e eu, entrega-te ao te ar Coloco o corpo no meu nome de escola Vem que eu te entrego o meu coração Ai, 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 eu nem que eu quero te amar Ai, 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 por te me apaixonar Ai, 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 eu nem que eu quero te amar Ai, 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 eu só vou olhar em mim Eu quero dançar contigo Ai, 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 eu só vou olhar em mim Ai, 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 eu só vou olhar em mim Ai, 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 eu só vou olhar em mim